Olá pessoal, me chamo Rodrigo Nogueira, sejam bem-vindos ao canal Rotas do Nordeste. Trago a triste realidade vivida pelo município de Itabuna, localizado no sul do estado da Bahia. Por conta das fortes chuvas, o município está com muitas áreas inundadas, principalmente os bairros ribeirinhos. Acompanhem agora imagens enviadas pelo WhatsApp, para que vocês possam ter ideia da realidade, sobretudo a força da natureza. Turma, para quem não acreditava, a água está quase vazando na passarela do cachoeira. Nossa Senhora, tudo que foi feito. Nós estamos aqui interditando as duas pontes principais da cidade, uma ponte de pedestre, próxima à Câmara de Vereadores, e a ponte aqui do Marabá, sem nenhuma condição de trafegabilidade, nem de veículos, nem de pessoas. Então conclamamos a sociedade exatamente para que, nesse momento dessas fortes chuvas, que estão assolando, estão assolando vários municípios da minha área de responsabilidade, entre eles, Ibicuí, Itajuípe, Cuaraci, Itapitanga, para que as pessoas se conscientizem e permaneçam em suas residências. Essa aqui é a situação, gente. Olha essa casa aqui, é o teto da casa. Isso aqui é o telhado da casa. E aqui nós estamos já dentro do Rio Cachoeira, aqui lá, no bairro da Bananeira, Mangavinha. Eu acho que ele pensou que não entrava, né? Aqui no Grêmio do Anestré, já está assim, de correnteza, correndo de correnteza. Olha o carro passando aí, ó. Nosso comandante do bombeiro aqui de Itabuna, Coronel Manfredo, com toda a equipe, montamos uma central operacional na Câmara Municipal, com infraestrutura, maquinário, com o SAMU 92, mas é fundamental que a gente possa realmente redobrar os cuidados. As escolas todas, eu terminei, que possa ter o suporte para atender as famílias desabrigadas nesse momento tão difícil que nós estamos passando aqui na região sul da Bahia, com as fortes chuvas. Chamo atenção para os moradores da região ribeirinhas que saiam das suas casas. Nesse primeiro momento, a nossa preocupação é exatamente a proteção da vida. É isso aí, pessoal. Embora o meu canal seja rodoviário, acho importante estar compartilhando isso com vocês. Mesmo porque o município de Itabuna, ele é bem centralizado. Ele é cortado tanto pela BR-101, bem como a BR-415. Muitos viajantes precisam saber dessas informações e isso está acontecendo em outras cidades também localizadas no sul da Bahia. Vai vir para o lado de cá? Vem atento, venha com calma e com segurança. E vou finalizar o vídeo por aqui. Compartilha nos grupos, com os amigos e com a família. Me chamo Rodrigo Nogueira. Saudações e até os próximos conteúdos. Saudações e até os próximos conteúdos.